Lá no sítio do Brás É bonito, a noite desce, a lua nasce, é bonito Ao clarar do dia que eu acho lindo, é o canto das passaradas É gato que funge, é porco que ronca, é o rumor da galinhada Lá de vez em quando passa, voando um bando de periquitos A cachoeira, mor morando, é bonito Ao cair da noite tudo escurece, a lua no céu clareira Lá na mata é uma solidão profunda, em noite de lua cheia Por o tal eco, o seu cantar é muito esquisito O Brás canta, ponteia viola, é bonito O Brás canta, ponteia viola, é bonito